O Salazar tá na Neoquímica Arena pro duelo de logo mais. Boa noite, Salazar. Mostra como é que tá o clima por aí, Salazar. Boa noite, Michelle. Pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva, estamos aqui, Michelle, na entrada, no portão de acesso dos ônibus das delegações de Corinthians e Fortaleza. Sabe por que que a gente tá aqui? Porque hoje a Fiel promete uma grande festa exatamente nesse ponto. Eu vou pedir pro Wilton mostrar pra vocês como é que tá por aqui, tudo muito tranquilo, mas já temos uma movimentação do pessoal que cuida do trânsito, organizando aqui a situação, como é que vai ser, porque o que que eles fazem? Eles param o trânsito aqui da radial pros ônibus passarem. Os ônibus vêm lá do outro lado, eles param aqui, atravessam a radial e entram pelo portão aqui, E1, E2 e E3 da Neoquímica Arena. Lá pelas sete e meia da noite, as delegações devem chegar por aqui, e a promessa das torcidas organizadas, que convocaram todos os torcedores, claro, é de fazer uma grande festa pra delegação do Corinthians. Isso aqui deve ficar completamente lotado a partir ali de umas sete horas. Vamos ver, a gente vai estar ao vivo aqui. Se começar a juntar aquele bolo aqui, a gente vai mostrar tudo ao vivo. Tudo pra apoiar o time nessa semifinal de Copa Sul-Americana. E, aliás, é uma fase, digamos, de um campeonato que o Corinthians não tem um bom retrospecto. Vou pedir pro Fini colocar na tela. Dá uma olhadinha na participação do Corinthians em semifinais de torneios continentais. Até hoje, só a Libertadores de 2012, quando o Corinthians passou pelo Santos do Neymar e acabou campeão daquela Copa Libertadores da América, foi a única vez em que o Corinthians passou da semifinal. Em 94, na Comebol, perdeu pro São Paulo. Em 2000, na Libertadores, perdeu pro Palmeiras. Na Mercosul, de 2001, perdeu pro São Lourenço. Em 2019, também na Copa Sul-Americana, perdeu pro Del Valle. E agora, em 2023, vamos ver o que vai dar. Corinthians ou Fortaleza. É a chance do Corinthians voltar a ser campeão continental, que não acontece desde 2013, quando o Corinthians bateu o campeão da Recopa Sul-Americana, justamente em cima do São Paulo. Dez anos depois, quem sabe, a chance de mais um título continental pro Timão, que, aliás, a gente tá falando aqui de um retrospecto ruim pro torcedor corintiano, mas também tem um retrospecto bom. O Fortaleza nunca, jamais, venceu o Corinthians em São Paulo. Seja na Neuquímica Arena, no Morubi, no Pacaibu, em São Paulo, o Fortaleza nunca venceu o Corinthians. Então, tem notícia boa, notícia ruim, todo esse histórico que dizem que dentro de campo, hoje, não vale nada, mas fica aí, fica pra história. E eu tô por aqui, Michel. Daqui a pouquinho tem informação sobre Tite, tem escalação, tem informação sobre uma dúvida no time do Corinthians. Enfim, tô à sua disposição e vamos mostrando aqui todo o ambiente dessa decisão, Mi. Beleza, Salazar, mas esse Fortaleza, tudo bem, nunca venceu, né, aqui em São Paulo, mas o Corinthians, né, mas, assim, é um time que tá jogando muito, tá jogando bem, vem muito forte, vem muito... Você viu o que a torcida fez, Miller, ontem pro Fortaleza no estar, no aeroporto? Na partida, né, pra cá. Nossa Senhora, né, ele vem embalado. O que vocês acham desse jogo? Dá pra, assim, acreditar o peso da camisa do Corinthians, tudo, ou tem que tomar um cuidado com o Leão? Ô, Miller, eu entendo que o Fortaleza tá passando por um processo muito legal de se transformar em SAF também. É. É um bom time. O São Paulo perdeu recentemente pro Fortaleza, de 2x1 no Morumbi, o Corinthians também perdeu pro Fortaleza. Se não me engano, também de 2x1, só que aí no Castelão. O Fortaleza é um bom time, o time é ajeitado, mas contra o São Paulo, eu vi vários espaços na defesa do Fortaleza. O São Paulo é que não soube aproveitar. Então, dá, sim, para o Corinthians vencer e levar uma boa vantagem pro jogo de volta, que vai ser muito complicado com a força da torcida, que tá super empolgada. Não que a Fiel não seja uma torcida importante, porque é a segunda maior do país, né, Miller? É, são duas coisas diferentes, né, a atmosfera lá de Fortaleza, da torcida que a gente tá vendo aí, fez uma festa maravilhosa, essa atmosfera é muito boa, só que a atmosfera da Neoquímica é totalmente diferente, né, é contra, a favor do Corinthians, aquela conta toda. O Corinthians, dentro da Neoquímica, sempre faz prevalecer a força da sua torcida na prática, em campo. Claro que vai enfrentar um adversário que tem mais tempo jogando junto, né, um time mais formado, um time já tarimbado, acostumado, né, já está se acostumando a grandes decisões, grandes jogos assim, né. O Corinthians, claro, vai ter uma parada muito dura pela frente. Agora, por outro lado, Michel, o Corinthians vai jogar com três atacantes, joga o principal jogador, Renato Augusto, quer dizer, o Corinthians, pra mim, tá bem escalado, eu acredito que o Corinthians vença hoje. Lá no Castelão, é uma outra coisa. Bom, quem está ansioso para o jogo de hoje, do Corinthians, é o nosso mestre Alberto Helena Júnior, pode rodar o quadro Olhar de Mestre. Oi, minha velha criatura. O Corinthians volta hoje a campo, hein, e vai enfrentar o Fortaleza, que não é brincadeira. A gente nunca sabe o que pode falar do Corinthians, o Corinthians é imprevisível. Aliás, faz parte da história dele, né, o seu DNA. O Corinthians, quando menos se espera dele, mais ele consegue. E vice-versa. Agora, é pela Sul-Americana, a semifinal, que pode representar um momento especial para o Corinthians nessa temporada. Vai que, né? Vamos torcer, gente. Tchau, linda. Tchau, meu mestre querido. Será que o Corinthians vai conseguir vencer o Fortaleza hoje? Ou será que teremos derrota do Timão? Olha a enquete. Qual vai ser o resultado de Corinthians em Fortaleza? Vitória do Corinthians, empate ou vitória do Fortaleza, você tem que votar lá no site gazetesportiva.com e pode acompanhar o nosso programa também pelo YouTube, youtube.com.br. Vou entrar aqui, tá? Barra Gazeta Esportiva. Entra aí e vê quantos milhares de pessoas estão nos assistindo. Aliás, você pode mandar seu superchat, que eu leio aqui, seu recadinho. E agora é hora de... Bom, primeiro eu quero o resultado da enquete. O que vai dar? Vitória do Corinthians. Vai, eu vou... Vai ser difícil, mas eu vou apostar no Corinthians. Dois a um Corinthians, é o meu palpite. É o palpitômetro, eu tinha que esperar a música, tudo. Você também, pelo amor. Vamos pôr a música, a terra sobrou ou o céu baixou. Não vou ler tudo, não. Não vou ler tudo, não. Não vou ler tudo. Só leio a fonte do elogio. Matelo, deixa eu ver o que está escrito aqui. Marcelo, o Bazeiro... O tempo que eu não assistia justamente... Parabéns, Silvestre Miller. Obrigado, gente, valeu. Valeu. Qual que é o nome dele? Esse aqui é o Antônio. Antônio, beijo no tempo. Antônio Sutério. Quem reclamar da gente, a gente bloqueia. Tem um Clóvis aqui que mete essa marreta em mim todo dia. É, bloqueia ele. Ah, não bloqueia.